Música 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 Mecê pessoal, aqui é o Seals, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA, ultimamente mágico no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores. Amigos, hoje trago-vos um dos jogos do Futebol Champions do Seals, deste fim de semana. Este fim de semana o Seals não sabe se vai conseguir, de facto, fazer os jogos todos do Futebol Champions, porque ainda me faltam muitos, 25, e o Seals está a gravar já domingo, então vou ter fim de tarde de domingo, domingo à noite e, porventura, madrugada de segunda-feira, porque senão nunca vou conseguir acabar estes 25 jogos que ainda me faltam, Seals fez 10 jogos na live de sexta-feira, no sábado, eu não toquei no Futebol Champions, amigos, não toquei mesmo, não tive tempo, não tive em casa para jogar Futebol Champions, então vai ser agora no domingo que o Seals vai começar a jogar e gravar, já joguei dois joguinhos, já consegui duas vitórias e agora trago-vos aqui o primeiro jogo gravado, vamos ver como é que corre, vamos trazer a equipa portuguesa, também, Pizzi, também é novidade para vocês que não assistiram à live, em termos de vídeos, Seals não trouxe ainda Pizzi, por isso vamos ver o que é que isto dá, Seals também tem conseguido bons resultados com esta equipa, e, de facto, é uma equipa que tem dado frutos. Seals quer substituir ali o André Gomes por um jogador de qualidade, ainda não sei bem qual, sei que muitos de vocês deixaram dicas na live, deram mais 10 nomes, mas aqui fica o meu apelo para que vocês continuem a dar dicas, tem que ser da Liga Espanhola, tem que ser um médium defensivo bom, eu sei que há uns 11, amigos, e F é se calhar a opção mais forte que eu tenho neste momento, nos 11 e F, porque se eu se quer com atributos fortes em termos defensivos e físicos, por isso não há assim muitos com essas características. Temos aqui já o nosso adversário, Liga Inglesa, 1-5-3-2, uma tática um pouco esquisita e pouco... Não sei, o que é que está bem na ideia deste belhote, 86 de química, sem restrições, desde o FUT Champions, desde o fim de semana, por isso ele está com a equipa sem química, é porque quis assim mesmo. Vamos ver se ele não me surpreende, a mim e a vocês, amigos. Já o primeiro ataque, bem defendido, ele tem um tijugas de muita qualidade, Welbeck, Dembele, Moussa, muito rápidos, muito fortes no jogo de 1 para 1. Dani Welbeck, able to ease the pressure, by that interception. Drag omzir, primeira defesa do encontro, Kariush! A sério, vens para trás, Fils? Ai, quase que Renato chegava! Meu Deus, meu Deus! Bem aqui Nani na recuperação. Já passou Nani. Quem é este belhote? Ivanovich, cueca. Era muito, Nani, era muito, devia ter passado a bola. Está já estas linhas de passe, grande Pepe. Esse é o lançamento para o maior adversário. Amigos, muito importante, vocês deixem apoio, se querem que os seus continuam a trazer jogos do fim de semana na FUT Champions. Deixar likezão nesse vídeo, em todos, de FIFA. O pessoal de WWE está a responder ao pelo do Seus para carregar de apoio. Espero que o pessoal também do FIFA faça o mesmo. Golo fora de jogo, ah, fora de jogo. Calma, calma, calma. Estão muito nervosos. Mas streamou um pouco e quase, quase, o meu adversário ficava na frente do marcador e eu não gosto nada disso. Agora, Curesma. Então, desististe, Ricardo? A bola bateu num deles. Tenho muita atenção, este ataque muito venenoso, com o pé direito ou o Rodrigues também. Fellaini. Ah, ressalto. Pode ser perigoso. Vá a bola. O salto é que é o Mães ganha. Há o André Gomes. Bola para Ricardo Pereira. Por um mês já para André Silva. Trabalhava a André Silva ao deixar para Curesma. Curesamento de Curesma aqui, mantendo a posse. Cruzamento de Curesma na Ani, mas pronto. Desquebrecimentos não funcionam muito bem. Não deixou a bola escapar o seu braço. É bom trabalho entre esses dois. Oh my God, outra vez, Nani. Como é que se corta bolas dessas de Renato? Cortas as bolas de volta para ela mesmo? Agora eles têm uma chance, neste parte do seu braço. Fellaini. Bem grande Pepe. Bola para Renato. Nani. Esticar o jogo para Curesma. Já passou Curesma. Lindo, lindo, lindo. Com esta ginga de corpo. Eita porra. Que jogada, amigos. Agora vamos ver se se consegue marcar o penalti. Vermelho. E há um bom pronúncio para o resto do jogo. Pode ser, pode não ser. Ui, penaltis sem setas. É a minha dor de cabeça. É a minha dor de cabeça, amigos. Foi ao meio. Eu queria pôr mais para a esquerda, sou os sinceros. Mas pronto, a bola entrou. O que interessa está lá dentro? Pizzi. A inaugurar o marcador. E ele vai já para as substituições. Ou então vai já embora, não? Não, não vai, não. Não acredito nisso. Ele vai fazer. Vai recuar um defesa. Vai recuar um do meio-campo. Com certeza um do ataque. Ele até tem muita gente no meio-campo. E vai provavelmente pôr um defesa que tenha no banco. Para equilibrar mais a equipe. Pelo que agora aconteceu-lhe tudo. É o pior que pode acontecer. Perder um jogador. E no mesmo minuto sofrer um golo. Psicologicamente, um adversário neste momento não deve estar muito famoso. Mas o Siles tem-se para pau. Já houve jogos que o Siles esteve com menos um jogador. E consegui bons resultados. Mesmo dar voltas a marcadores. Acreditem. Não é impossível. É só acreditar, amigos. E o jogador não tinha onde para ir. Para ver se isso não acontece. Bola em Pizzi. André Gomes. Para Nani. Muito importante agora ter posse de bola. Vai cada vez mais fazer frustração ao meu adversário. Ou que precisa de ter bola para tentar criar jogadas de golo. Pizzi. Aqui é Renato Sanchez. Muito bom passos. Esta equipe está passando o bola maravilhoso. Nani. Ah, merda. Fellaini. Bem, André. Viu o passos vir e chegou lá primeiro. Foi bom progresso com esse atalho. Bem, Varane. A sufocar aqui completamente. André Gomes para Nani. Vamos embora se isso para cima dele. Linda. André Gomes. Ah, figura. Agora Pizzi na raça. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Mal defendido. Gol. Eu disse, amigos. É possível. Contra-ataque. Ele funciona muito bem. Se ele estiver calma, ganha o jogo. Agora, não vamos pensar porque ele tem menos um. A coisa está feita. Foi muito mal defendido. Não houve ninguém aqui. Olha, eu neste momento, eu não percebo. Eu juro. Eu não percebo porque é como o André Gomes, acho que era o André Gomes naquele caso, está a defender por trás em vez de estar a defender por dentro. As pessoas não podiam pegar em todos os jogadores. Mas foi ali qualquer coisa que eu fiz mal. O André Gomes está a defender por trás em vez de estar a defender por trás em vez de estar a defender por trás. e tal e vai trabalhando aqui a bola. Isso. Ai, é que corte de Ivanovich, meu Deus. Não há para haver amarelo, com certeza. O que é que é fugir aqui com o Musa, ter o Musa na velocidade. Vamos embora. André Gomes. Bola para Quaresma. Então, o seu horário está a gostar comigo, meu. E o refeiro está a acelerar para o halftime, no 1-1. Ah, Bede, eu não posso conceder golos destes, amigo. Não se pode conceder golos destes, não se pode. É estupidez a mais. Anda lá, velhota, anda lá, que eu já vou tratar de ti, como deve ser. Anda lá. Ah, 55, 45, tenho mais posse de bola, mas também é normal. Em termos de make-up, o Renato tem o amarelo, a ver se... Mais para a frente, tiro. Vão arriscar. Tiro para a bola, isso. Isso, Fintinhas, isso é o que tu podes fazer, mesmo à vontade. Porque o Silvio, já sabes, que o Silvio adora, 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 adora. Uma coisa que até me menciono. Ah, a Fellaini, não sejas bruxo, meu. Já vou ver o camarão. Vamos à bola ou não? Ninguém vai à bola. Está bonito. Bora, bora, bora. Aqui é o Renato Sanchez. Grande Pizzi. Quaresma! Que remato é este, amigos? O Quaresma tem tanto remato e depois faz o remato destes da Peixota. A carta tem tanto remato, é grande mentira. Não está movendo como ele normalmente faz, não é? Isso é porque ele foi sobre o seu ângulo. Mas ele está a seguir, então os signos são que ele deveria estar bem. Sim, 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 sim. André Silva! Foda-se, eu não digo. Já me estou a passar, amigos. Já me estou a passar. Porque é remates de merda que eu estou a fazer. Mais vale não rematar, Silvio. Mais vale que estás quieto com o remate. Para o Welbock. Ninguém tira a bola ao Welbock, curto. Ninguém tira a bola ao Welbock. É um jogo de passe. E, meu Deus, eles passam a bola aqui. Exatamente. Agora, para o Celso. Giardi Alba. Este velhaini enche o campo. Nani. Que é isto? Respira, por favor, Celso. Nani, perto da linha de atalho. E eles podem encontrar ele. É tão óbvio. 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 Como é que o Celso vai resolver este jogo é que eu não sei. É que isso. Que nojo. Que falta de quê? Sou na árbitro. Bem trabalhado, Renato. Bola para Pizzi. Isto tinha sido uma grandissíssima do cara e já vai-me fazer a vida negra, amigas. Parece-me. Tão fácil, Celso. Tão fácil. Quero tirar-te a bola, meu Deus. Tão fácil, meu Deus. Ah, meu Deus. 87 minutos. Eu não consigo marcar um fucking doomgo. Há um pouco um aleijado, não. Contou? Oh, Celso. Por favor, meu. Custa muito. Tem que ser um cagalhão de remate. Tem que ser finesse. Tem que ser uma coisa finesse. Grande passe do Renato. Ai, amigos. Por amor da Santos, meu. Deixa eu a ter ao Renato antes que ele ainda vá para... Quer dizer, agora... Eu não sei. Já não digo nada, amigas. Este jogo ainda vai para o prolongamento. Vamos já a te pôr, mas é aqui. Já devia ter feito estas questões há mais tempo e vocês já devem estar... E arrasar muito da pele. A dizer, Celso, já devias ter feito as questões. Já. Mas pronto, amigas. Vamos lá por isto defensivo. Ele agora vai lá uma vez e empata o jogo. Mais certo. Amigas, mas os jogos de Futebol Champions é assim, amigas. Pelo menos que o Celso é sempre assim. É nervos ao flore da pele. Eu sei que isto por vezes não é bom e as coisas podem não correr muito bem. Mas Celso não sabe se controlar. E quando eu souber me controlar, se calhar vou ter melhores resultados. Sempre tudo denunciado. Mas este jogo aqui não está como o Celso gosta. Não está como o Celso gosta. Está tudo muito, muito, muito fácil para o meu adversário. Cortar. Mas pronto. A vitória é contou. Também tive a sorte do jogo, amigas. Tive aquele penalti em que um foi para a rua. Então foi tudo muito mais fácil para mim. É uma realidade. Tudo foi muito mais fácil para mim. O jogo esteve promulado nesse aspecto. Mas em termos de jogo jogado. De facto, senti que podia ter dado uma cabazada ao meu adversário. Com tanto remato que fiz. Não sei quantos, mas fiz uma teca. Se foram todos contabilizados. Deve aparecer aqui nos factos. E há 13 remates à baliza. Mas foram, a maior parte foi remates inofensivos. Remates à figura. Não pode acontecer, Celso. Não pode. Não pode de maneira nenhuma acontecer. Amigos, pronto. Está feitinho. É a 12ª vitória. O primeiro jogo que eu vos trago gravado para vocês. De nervos. Podem ver que o Celso já passou aqui o fim de semana de Fute Champions. Com os cabelos em pé. Deixem o apoio. É muito importante. Já sabem quantos mais likes. Mais vídeos de FIFA vão sair no canal. Já sabem que isso é. Vocês não têm graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Tchau, tchau.